Então, hoje a gente vai estar abordando um assunto que é de extrema importância que todo profissional, todo engenheiro, todos os construtores prestem muita atenção. Esse novo conceito da caixa de construção e financiamento, sem vistoria do engenheiro. Isso aí pode ser o melhor dos mundos para quem souber usar, mas também pode ser a pior maneira de conduzir uma obra. Eu vou explicar para vocês por que. Curta e compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no canal. Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, para entender melhor o que eu estou falando, o assunto que eu estou propondo aqui para vocês, é o seguinte, a caixa, com o seu novo sistema de medição de obra, o responsável técnico, juntamente com o proprietário da obra, o proponente, vão estar fazendo uma planilha que se chama PLS, é Planilha de Levantamento de Serviço. Ou seja, quem fará as medições intermediárias é o seu próprio profissional técnico, seu engenheiro, arquiteto, aquele que você contratou para dirigir a sua obra. Pois bem, só que nas entrelinhas, ou seja, a parte que devemos prestar atenção é o seguinte, toda obra com diferença de porcentagem de 10%, ela vai ser solicitada à vistoria presencial de qualquer engenheiro, prestador de serviço da caixa, credenciado. Então, é nesse assunto que eu quero abordar. Se você não sabe qual o vídeo que eu estou falando, clique aqui no card, que vai estar ali o vídeo que eu estou mencionando, que a partir de hoje a vistoria da caixa só será feita em 30% executado ou 85%. Ou se tiver alguma irregularidade na construção, então vai ser solicitada uma vistoria presencial. E por que? Onde está o problema nessa situação? Para vocês entenderem, no conceito anterior em que o engenheiro vistoriava a obra todo mês, tinha uma discrepância, se caso atingisse 90 dias de atraso, a gente pedir uma reprogramação de cronograma. Ou seja, se tivesse fora do prazo de 90 dias, que é um tempo gigante para quem está construindo, aí sim ia fazer a reprogramação de obra. Mas o que acontece em uma reprogramação de obra? Toda vez que o responsável que vai lá fazer a medição da sua obra, engenheiro, arquiteto, pede uma reprogramação de cronograma, você vai ter um custo de análise do novo cronograma. E esse custo normalmente tem um valor elevado. Então, aí que começa o problema dessa nova liberdade que a caixa está propondo. Na verdade, não é uma liberdade. Na verdade, ela está sendo mais criteriosa ainda. Por quê? Para dar 10% de diferença entre a sua planilha PCI e a sua planilha PLS, é muito, muito pequena a margem. 10% qualquer coisinha que você esquecer de fazer, já dá essa margem. E aí você vai ter que fazer uma reprogramação de obra, vai ter que pagar uma nova vistoria do engenheiro da caixa para avaliação, ou da planilha, ou da obra, ou qualquer outra alteração. Então, o foco principal desse vídeo agora é que você preste muita atenção nesses 10%. Esses 10% diminuiu a margem extremamente, ou seja, para você perder uma medição está muito mais fácil agora. Então, eu estou fazendo esse vídeo para que você preste muita atenção em relação a isso. Se a sua PLS dá uma diferença de 10%, tanto para mais quanto para menos, o avalista virtual ali que vai estar olhando a sua PLS, ele vai estar solicitando uma reprogramação de obra. Então, tão importante quanto essa liberdade que a caixa está te dando, é você prestar mais atenção ainda no seu cronograma de obra, na sua planilha PCI, porque isso daí vai gerar muito conflito no início. E muitas pessoas vão perder a medição, vão ter que reprogramar a obra. De perder a medição já é um prejuízo, ainda ter que reprogramar a obra, todo 10% que você errar na construção é complicado, vai gerar um custo a mais. Então, essa tal liberdade que a caixa está dando para vocês, tem que ser usado com muito entendimento, com muito respeito, e também com muito planejamento, porque uma vez que você perdeu uma medição, os prejuízos vão ser grandes e também pode ser que fique até inviável as construções, você perdendo só a margem de lucro, que vamos dizer, nesse momento está muito pequena, com esse aumento de material, de mão de obra, a margem do ganho está ficando muito pequena. Então, a coisa que eu fiz nesse vídeo para que você preste atenção, quem tem dúvida e quem quer saber mais a respeito, pode escrever nos comentários aí, pode entrar em contato, mas fique muito atento com isso. Agora está limitado a 10% de margem só de execução. Ou seja, se você executou 10% a menos, você já vai ter que reprogramar o seu cronograma. E isso gera um custo, gera uma nova vistoria do avalista, engenheira-valista da caixa, tanto no seu cronograma ou fisicamente na sua obra. Então, pessoal, vamos ficar atento a isso, vamos se policiar, vamos procurar fazer sempre uma porcentagem a mais, para que vocês não fixem o recurso financeiro para continuar a obra até o final. Então, o momento é esse. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários aí e até o próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, tchau!